Chã, dá eu aqui de novo, chã, chã, chã. Olá, minha linda, minhas bonequinhas de porcelana, minhas princesas, minha rainha. Tem aí uma bonequinha de porcelana que pediu pra eu fazer as preguinhas bem gravadinhas, porque ela quer aprender. Oi, minha bonequinha, eu faço assim, aí encaixo aqui, porque ela pediu preto com amarelo. Aí, minha bonequinha, olha como é que eu faço. É pregamacha, gente, pregamacha, gente, no meu tempo se amarra pregamacha. É uma pra lá e outra pra cá. Aí, eu faço assim, olha. Eu faço assim, aí amarro a costura, volto pra trás, aí quando eu volto já faço assim, olha. Assim. Aí, aqui, já vou dando outra pra cá e outra pra lá. Eu tinha saia assim com pregamacha. A gente vê muitas, eu vejo muitas aí. Saia preguiada. Aí, aqui, quando terminar, gente, aí faz assim. Quando terminar, tira, né? Faz assim, olha. Aí, vem, encaixa a outra. Pra encaixar, aí só faz de novo assim. Aí, olha, gente, como é que vai, olha como é que fica. Encaixa, aí ninguém dá fé que a emenda. Aí, moda, porque ela não fica assim, não pode fazer assim, porque acontece de não dar certo, porque encaixou a outra e fica grossa aqui. Aí, as que não dão certo, pode continuar só um assim e depois começar de novo assim, porque depois que franzo, ninguém dá fé, olha aí. Tá vendo? Quando tiver costura grossa, que não dê certo, botar uma pra lá, outra pra cá, pode botar tudo de um jeito só, enquanto passa a costura grossa. Aí, depois, encaixa de novo, gente, olha. Terminou a tira, encaixa de novo. Olha aqui de novo, chá, chá. Olha aqui de novo, chá, chá. Olha aqui de novo, chá, chá, chando. Olha aí, eu aqui de novo, chá, chá, chá. E a digitais acabou, tem que molhar o dedo. Olha lá, gente, olha. Sim, gente, aqui vai terminar, né? Aí, se a tira não der pra fazer as duas pregas, pode fazer só uma, não tem problema, olha. Pode fazer assim, olha. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ninguém dá fé do jeito que você... Bota a máquina pra trás, pra amarrar a costura, pra não descosturar. Aí, depois, gente, que vinha a outra... Eita, a bobina secou. A bobina secou. Tem que vir outra agora. Olha, gente, como é. A bobina secou. Como eu sofri de nida, tenho muita bobina, eu encho três. Pra fazer um tapete desse, é três bobinas. É a continha, três bobinas pra fazer um tapete desse. Aí, eu encho logo as três. Olha lá. Olha lá, sim. Aí, gente, tem tudo que... Quando vem a outra, aí ela fica em pézinho. Aí, ninguém não dá fé. Ninguém vai dar fé. Se a prega tá uma pra lá, a outra pra cá. Mas só na hora que a costura for grossa, na hora que encontra com essa, fica grossa. Aí, vocês dão a prega do jeito que dá certo. Porque tem que ser assim, uma prega pra lá ou pra cá, outra... Uma pra lá e outra pra cá. Porque ela fica cacheadinha. Fica bem arrepiadinha. E se for dando as pregas só direto, assim, aí elas não cacham bem. Aí, agora, vem outra. Olha lá. Afasta ela e começa tudo de novo, olha. Ó, começa tudo de novo. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui. Vou esperar essa, sen... Olha. Olha. Vamos lá. 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 Olha eu aqui de novo, chachá. Olha eu aqui de novo, chachá. Gente do céu. Olha lá. Eu só faço as franhas forradas, gente. Aí, ó. Não falta pano assim que eu forrar franhas. Olha, gente. Aí eu corto o tamanho da fronha. Olha aí, princesa. Pra prender comigo, viu, princesa. Corta o tamanho da fronha, gente. Isso aqui, gente. Isso aqui veio dentro do retalho. Aí aqui vou aproveitar pra fazer o babado da fronha. Isso aqui, gente. Ó, vem dentro do retalho. Dentro do retalho. Sim, gente. Aí escuta que eu quero falar pra vocês. Vem essas imagens assim. Dentro do retalho. Olha, gente. Olha. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas imagens? Olha, gente. Achei linda. Olha as imagens. As imagens. Como é linda. Imagem de Nossa Senhora. Olha, linda. Olha como é linda. Parabéns pra mim. Pra mim. Olha, gente. Olha. Santa Luzia consegue a luz de meus olhos. A luz de nossos olhos. Aí, gente. Eu tive a ideia, viu? Vou fazer uma fronha. Fazer uma fronha. Aí, ó, gente. Aí eu coloquei assim. Ó, gente. Como é que eu coloquei? Coloquei assim. Olha. Pra ver se dava fronha, né, gente? Olha, gente. Pra ver se dava fronha. Vou andar aqui. Aí eu digo, eu vou fazer uma fronha, gente. Aí essa, gente. Olha como é linda. Aí essa eu digo, eu vou colocar aqui no meio. Essa aqui no meio. E vou botar Santa Luzia aqui. E vou colocar essa de novo. Santa Luzia. Aí eu coloco, ó, gente. Foi a continha fronha. Tá vendo? Aí eu vou colocar esse babado e vou fazer pra vocês verem. Aqui vai faltar muito pouco. Uma tirinha aqui. Quando eu encaixar elas aqui, vai faltar muito pouco. Eu acho que vai faltar uns dois dedos. Aí eu boto uma barrinha branca e pronto. Ou branco, ou verde, ou amarela, ou dessa cor. Isso aqui, o que der, o que der tá bom. Isso aqui vem dentro do retalha também, gente. Olha. Isso aqui vem dentro do retalha. Isso foi alguma barra do aguançar que cortaram, que essa era comprida, né? Esse também vou fazer babado de... Babado pras fronhas. Aí pronto. Olha aí, gente. Olha o que eu estou fazendo. Parabéns pra mim. Vamos lá? Uhul! Vamos lá. Negócio de fronha na bonequinha de porcelana. Coxa na bonequinha de porcelana. Quer se der a luz? Cai, vamos lá. Aí. Estelana, olha lá como é que eu vou fazer. Parabéns pra mim. Olha lá como é que eu vou encaixar, viu? Pra vocês aprenderem, minha princesa. Olha lá. Olha, gente. Eu nem linhava. Fia como é eu. Mas vocês... Se não quiserem... Se vocês quiserem, vocês linhavam. Mas eu não linhavo, não. Eu faço tudo olho no olho. Por aí. Deixa eu olhar se aqui tá passando. Eu meço assim, gente. Eu meço assim. Passando um pouquinho. Aí, já que tá passando, eu vou consertar, né? Aqui é tudo no olho. Olho no olho aqui. A dona Verinha tem a mira boa, viu? Coisa de Deus, né, gente? Coisa de Deus. Porque eu aprendi com eu mesma. Aí, gente. Então, é como é que eu vou fazer, gente? Olha lá como é que eu vou fazer, olha. Eu faço assim. Olha lá como é que eu vou fazer. Olha, eu faço assim. Do mesmo jeito, eu faço as coxas de retalha assim. Olha lá. Eita, máquina boa. Agradeço a quem? Agradeço a quem? Primeiro Deus, depois, creide. Depois de creide, vocês, né, gente? Porque eu ganhei essa máquina através de meu canal. E foi vocês todos que me ajudaram. Aí, quando der fé, a creide me descobriu. E disse, vou mandar uma máquina pra dona Verinha. A dona Verinha agradece todos os dias. E quando eu chego aqui... Ai, gente, meu coração se abre. Fico tão feliz quando eu chegar aqui pra costurar, gente. Eu não tô aqui direto. Sim, ó, gente. Eu não tô aqui direto costurando nela porque a maioria das encomendas é tapete. Ó, gente. Eu encomendo assim, olha. Ó como é que eu faço, gente. Fica que lindo. Como fica bem. Ó, gente. Como ela fica bem encaixadinha. Aí, aqui, gente. Ó como é que eu faço de novo, viu? Olha aí eu aqui de novo, chachando. Olha aí eu aqui de novo, chachachá. Ó, gente. Aí encaixa de novo, ó. Ó como é que eu encaixo de novo. Ó, gente. Será que fica bem feita? Do jeito que eu inventei? Foi eu que criei, hein? Assim. Essa aí é pra emendar assim. Encaixado no pano. Coisa de Deus, né? Hum. Ah, coisa de Deus, ó. Uhul! Muito obrigada, Cleidinha do Céu, pela maquininha que a Senhora me deu. Muito obrigada, minha Cleidinha, pela maquininha que a Senhora me deu. Divino Pai Eterno, as três pessoinhas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho Espírito Santo. Abençoe, Cleide, nós todos. Todos os meus inscritos. Ó, gente. Ó como é que eu encaixo, ó. Aí vira assim, olha. Uhul! Ó, gente. Que coisa linda. Como é que fica a costura? Ó que costura linda, gente. Ó, ninguém vê. Tá vendo, ó? Olha, gente. Olha, gente. Que coisa linda. Aí, olha quanto faltou. Você tá vendo, gente? Faltou três dedos. Faltou três dedos. Agora eu tô com vontade de fazer... Essa fronha é muito grande. Eu tô com vontade pra não fazer emenda. Tô com vontade de fazer só daqui pra cá a fronha. Vou fazer a fronha só daqui pra cá, pra não fazer emenda aqui. A emenda... Se eu quisesse, botava aqui uma tirinha de pano verde ou vermelha. A cor que botar aqui, ou branca, eu comprei não. Mas eu tenho travesseiro que essa fronha dá, viu? Essa daqui tá grande. Aí, olha lá. Gente, como é que eu vou fazer agora, viu? Minhas bonecas de porcelana. Olha lá. Bota a Santa Luzia aqui, olha. Santa Luzia vem pra cá. Olha lá. Santa Luzia vem pra cá. Festa da senhora Santa Ana, gente. Olha, Santa Ana. Aí, essa. Santa Ana vem pra cá. Santa Ana vem pra cá. E cá, gente, completa com... Santa Luzia de novo. Olha a Santa Luzia aqui de novo. Puxa, xando. Santa Luzia aqui de novo. Xara, xa, xa. Olha lá. Aí, coloca a Santa Luzia aqui. Coloca a Santa Luzia aqui. Olha. Que fronha chique. Uhul. Uhul. Olha lá. Agora vai ser assim. Agora vai ser assim. Eu tô pensando aqui, gente. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí se vai dar certo. Eu costurar aqui. Deixa eu ver se dá certo. Eu costurar aqui. Dá. Aí, virar. Pra poder colocar essa, né, gente? É isso aí. É isso aí. É. 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 É isso aqui. Tem que eu olhar. Essa Santa Luzia. Tem que cortar aqui, né? Gente. Tem que cortar aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É. É. Cuidado, dona Verinha. Cuidado. Pra não errar na sua fronha. Pronto, é assim, gente É assim, gente Gente do sonho Gente do sonho da terra Vocês caíram do céu Nós, nós, nós caíram do céu Agora nós estamos Na terra Depois, se fizer as coisas boas Que Deus quer, se agradar a Deus Nós voltamos para o céu de novo Aí eu aqui de novo Chachando Aí eu aqui de novo Chachachá Olha, gente O que foi que eu fiz Olha, vira Vira Hum Agora Agora eu não sei se vai dar certo Eu vou botar essa outra Como é, hein Assim Porque para eu botar aqui Dá certo Agora aqui Como é que vai dar certo aqui Coisa de Deus aqui Coisa de Deus Vou estudar, gente Aqui O que é que eu vou fazer Para Para encaixar, viu Aqui Porque é muito bem Espera aí O que é que eu vou fazer Tá, nós está gravando Tá Olha o lago Que carro de bom Vai passando Olha 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 Agora eu vou botar leite Espera aí Deixa eu passar logo Os bolhos Agora eu vou ter o menino do leite Todo dia Todo dia ele passar aqui na porta Olha ele aí, viu Grava aí Olha ele Olha lá Minhas bonequinhas Terminei a fronha Cadê tudo Chega, gente do céu Terminei Olha Olha, gente O que eu fiz Parabéns Para mim Olha Deixa eu desabessar Para ver Para você ver Chega Cadê? Olha 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 o que eu fiz Parabéns Para mim Uhul Olha Olha, gente Como ficou Chico Aqui o outro lado Né? Olha Eu não posso ver Olha aqui, gente Agora Kaique vai tirar foto Para botar uma capa Viu, gente? Olha aqui, gente Hum Como ficou chique Ficou muito chique Agora Sim Este é o vídeo De hoje Espero que vocês Curtam Não esqueçam Do joinha Bota o joinha Para a dona Vera Para ajudar a dona Vera Viu? E para vocês Vai Amorando no meu coração Olha Vocês moram no meu coração E não pagam aluguel Vai Beijo e abraço Para todos vocês Tchau Até o próximo Minha linda Tchau Olha o que eu fiz Parabéns Para mim O Senhor teu Deus No fruto do teu ventre E no fruto dos teus animais E no fruto da tua terra Quando deres ouvidos A voz do Senhor Teu Deus Guardando os seus mandamentos E os seus estatutos Escritos neste livro da lei Quando te converteres Ao Senhor teu Deus Com todo o teu coração E com toda a tua alma